E pelo menos três pessoas ficaram feridas depois que parte de um teto do hospital acabou desabando. Além de investigar as causas desse acidente, as autoridades precisam encontrar um outro local para atender os pacientes. O desabamento aconteceu bem no meio da tarde, quando havia muito movimento no pronto-socorro infantil. Fotos mostram o telhado que veio abaixo. Virou um monte de ferro retorcido e de gesso do forro. Todos os consultórios médicos foram atingidos. Essa comerciante contou que as pessoas que estavam no pronto-socorro entraram em pânico. Mães correndo com criança no colo, enfermeira correndo com as crianças que estavam com acesso internados. E o pai passando ali na frente, aqui na frente aqui, que tinha tirado a criança debaixo dos escombros. A criança sofreu cortes nas pernas e na cabeça e permanece internada em observação. Esse outro flagrante mostra duas mães socorrendo os filhos ao lado de mais enfermeiras. As imagens também mostram as funcionárias deixando o local com equipamentos para auxiliar no atendimento médico. E mais mães saindo com os filhos. No local já funcionou um hospital particular, mas no final de 2021, foi transformado em um pronto-socorro infantil do município de Itapevi. Na hora do desabamento, pelo menos 100 pessoas estavam aqui, entre adultos e crianças. Pais que haviam trazido os filhos em busca de atendimento médico. Quando eu vi o teto caindo, eu só pensei em pegar meu filho e sair correndo. Uma outra criança de 5 anos foi retirada pela avó e uma mulher teve uma perna amputada pelas ferragens. Ela ainda está internada. No início da noite, uma equipe da perícia da Polícia Civil esteve no hospital para começar as investigações sobre o que causou o desabamento.